E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui na DHS Car Audio Vou mostrar outro Creta que nós fizemos Então hoje foi corrido aqui na casa, viu? Vou mostrar um Creta PCD Zero Atendimento personalizado Olha aqui, ó O carro tá show, hein? Subwoofer Olha o subwoofer que foi colocado O Mussimiga de 10 polegadas, tá lá Modelo Icon, 10 polegadas O carro ficou show Espetacular, hein? Subwoofer Muito legal esse carro, hein? O cliente hoje veio correndo aqui para poder instalar o multimídia E o subwoofer Então tá lá, ó Como é que volta aqui nesse multimídia para mostrar Algo mais Isso aqui, ó O carro é show, hein? Então Multimídia Modelo Icon Android 10 polegadas Olha só que fica show Perfeito Ficou um cinema aqui dentro, hein? Eu te uso e te devolvo pro seu titular E dentro também ficou show Aí colocamos o Isso o filme É a película de vandalismo Parafuso antifurto nas rodas Aqui, ó Ó Um capricho, hein? Módulo conforto no carro É como o cliente está com pressa Não teve jeito, tem que fazer rapidinho aqui para atender ele Vamos aproveitar e pegar um depoimento dele também O que que ele achou da instalação O carro ficou show, hein? Mais um Creta aqui Vamos falar com ele E aí, Cid Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Como é que foi a instalação? Você gostou aí do trabalho que foi executado? Muito bom Pela DHS São profissionais mesmo Gostei muito do trabalho Super indico O trabalho aqui da DHS Cara Audio Os caras são profissionais mesmo Super indico Tá, muito obrigado por você ter vindo aqui, tá? Imagina Inscreva-se no canal A gente vai lançar o vídeo aí E você transmite os seus amigos aí Pode deixar Vou super indicar aí o trabalho do pessoal Gostou do som, do subwoofer, do multimídia? Cuidam bem Tenho maior carinho Pelo profissionais mesmo Valeu Muito obrigado, viu? Valeu Até a próxima aí Até a próxima Então É isso aí, pessoal Mais um vídeo Aqui na DHS Cair Audio Não se esqueça Inscreva-se no canal Em breve Teremos mais vídeos Com novidades Para todos Os gostos Um abraço Até a próxima E aí Obrigado.